Só quero um homem que me dê carinho e viva só por mim Tô querendo encontrar o homem, o homem que me dê carinho Que irmão de flores, que filhete, romântico Não precisa ser o atelão, não precisa ser o homem ou assim Só quero um homem que me dê carinho e viva só por mim Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas claridades Encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar a loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim O homem que me dê carinho e viva só por mim O homem que me dê carinho e viva só por mim Sei que é difícil encontrar alguém que tenha todas essas claridades Encontrar um homem de verdade é o mesmo que ganhar a loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim O homem que me dê carinho e viva só por mim O homem que me dê carinho e viva só por mim O homem que me dê carinho e viva só por mim O homem que me dê carinho e viva só por mim O homem que me dê carinho e viva só por mim